E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, rapaziada. É isso aí. Hoje a coisa vai ser diferenciada. No episódio passado, buscamos nosso pejôzinho aí, né? Mostrei toda a funcionalidade dele aí pra vocês. E hoje, manos, hoje nós vamos tomar um banho porque, né, a mosquinha tá me incomodando já. Tá, maluco? Detesto essa mosca. Pensa num bicho que me irrita é essa mosquinha. Mas enfim, hoje, manos, eu vou jogar o 21, tá? Já tava aí na thumb do vídeo, então hoje nós vamos fazer isso pra ver se a gente consegue pegar um novo carro pra gente, né? Eu já tinha esse carro aí há muito tempo atrás, mas aconteceu de eu perder todo o meu save game aí e eu não ter backup, então, né? Fazer o quê? Esse aqui já não tem mais nada. Aí não tem o que fazer? Vamos ter que pegar ele de novo. Só que ele é complicado. Pelo menos, pra mim, ele é complicado de pegar. Ele não é fácil. Deixa eu ver o óleo. Ah, qual é a situação do óleo aqui? Ah, óleo, tá? Tá feio o óleo, hein? Tá bem feio o óleo. Só que eu não tenho óleo novo aqui, não. Então, né? Tem o que fazer. Aí, Tchê, vai entrar aí no negócio ou não? Aí. Tá. Tamo com óleo ruim mesmo. Não dá nada, não. Vamos deixar o carro esquentando. Bota as presilhas, como sempre, né? E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, se estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Já vai deixando aquele likezão, galera. Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês. Então, deixa o like, porque isso ajuda muito nos engajamentos do vídeo aí. Beleza? A gente conseguir mais e mais visualizações, né? E fazer o canal crescer cada vez mais aí, pra gente conseguir trazer mais e mais conteúdos. E cadê minha caixinha de ferramenta? Onde tá minha caixinha de ferramenta? A caixinha de ferramenta sempre desaparece. Ah, achei a caixinha de ferramenta. Deixa em cima do banco a caixinha de ferramenta. Bom. Vamos deixar esquentando. O turbo tá desligado. Então, tá perfeito, porque eu não quero o turbo ligado. Mosquinha dos infernos, na moral, hein? Pensa numa mosca ruim, chata. E eu não sei nem se eu tenho... Um negócio pra matar o mosquito. Não faço ideia se eu tenho. Ah, e agora que eu lasca tudo. Beleza? Ok. Vamos lá. Tomara que eu tenha aqui um mosquito spray. Tem, tem dois ainda. Cara, o pessoal já me falou. Usa só uma vez, não precisa usar mais de uma vez. Só que tem vezes que não funciona uma vez. Então eu já uso três seguidas. Já zero o troço. Já deixa zerado aí, fecha aí. Sede e fome. É, tá legal. Dá pra aguentar. Tá de boa. Nós aguentamos essa sede e essa fome. Não dá nada, não. Lembrando que todos os veloc... Esse velocímetro aqui é um mod, tá? É uma tela LCD aí que eu coloquei. E se você quiser esse mod, não esqueça, né? Só me pedir aí nos comentários também. Ok. Agora eu não lembro se o Satsuma tá de boa pra andar ou ele tá todo ferrado. Realmente eu não lembro. Ai, nosso carro tá torto, mano. É isso mesmo? Será que o nosso carro tá torto? Ai, nosso carro tá torto. Vai, galera. Nosso carro tá torto. Vamos voltar. Porque nem adianta eu ir com ele. Vou ter que mandar desentortar essa suspensão. Antes de tudo. Ah, não acredito. Eu tenho que lembrar de mandar desentortar a suspensão do Satsuma. É. O carrinho ficou todo torto. Lembrei, gente. Sofreu um acidente há um tempo atrás que eu tava testando o carro, né? E aí deu nisso. Tá bom. Não tem problema, não. Nós temos... Nós temos esse outro carrinho aqui, que é o nosso Peugeot. Então nós vamos com ele. Abre a porta aí. E tão bom quanto o Satsuma, na real. Opa, será que eu deixei a cesta lá o farol? Não, não pode, né? Eu desliguei. Desliga tudo. Nem lembro. É, tá. Tá desligado. Beleza. Vamos com o nosso brinquedo aqui. Deixa aí. Um pouquinho ruim de enxergar assim. Ué? Ah. Agora sim. Gosto de claridade. Beleza. Entra aí no modo direção. Vamos colocar o cintinho aqui. Isso aqui eu nem coloco, né? Porque... Cara, essa ignição perto do negócio ali é chato, hein? Vamos, filhote. Pega. Aí, 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 aí. Chegou. Cara, já liga a luz alta. Vamos de luz alta. Luz alta... Não tem. Ah, ah, ah. Vambora. Cara, lembrando que esse carrinho aqui é diesel, tá, velho? Esse carrinho é diesel, irmão. E ele é bem bonzinho de pilotar. Vocês não têm noção. É muito de boa. E agora eu preciso juntar uma grana pra mexer no Satsuma, né? Mandar desentortar e alinhar a suspensão. Fazer geometria e balanceamento do carro também, né? Porque... Senão não vai dar certo. Aí o nosso carro não... Não vai ficar bom. Ai. Caraca, o freiozinho dele é bem ruim. Mas também só de freio. Porque de resto é muito bom de pilotar esse carro aqui. Ele é muito suave. Muito tranquilo. Galera, a princípio chegamos. É, vamos até o finalzinho lá. Mas eu acho que é nessa entrada aqui. Não tenho certeza. Meio perdido aqui. É, nessa entrada mesmo. Está aqui a casinha. E agora é o seguinte, né? É tentar de algum jeito ganhar desse maluco. Porque eu tenho o costume de sempre perder. É difícil, rapaziada. Pra mim isso aqui é difícil de fazer. Vocês não tem noção... Ai, eu detesto esse limpador perto do negócio, cara. Pensa num negócio chato, é isso. Beleza. É, agora vamos ver se não vai me complicar a situação, né? Fecha aí. Ô tio, fecha a porta. Ah, não vou nem chavear o carro. Aí ele. Pensa num tucutu chato. Cara, tá escuro isso aqui, hein? Bom. Vamos lá. Vamos... Vamos largar duzentão na mesa. E eu começo. Cara, a moral do jogo é fazer vinte e um. Bom, eu tenho treze e eu vou puxar mais uma. Dezoito. Cara, é isso. E agora? Bati. Vamos lá, vamos lá. Não tem como ele ganhar de menos na partida não, hein? Putz. Putz. Ganhei. Trezentos e cinquenta. Vai. Quatorze. É arriscado, hein? É arriscado puxar mais uma. Mas vou puxar. Vinte. Ah, já era. Já era, já era. Deu a bola. Ganhei. Já ganhei, tio. Desiste. Desiste que tu perdeu, meu bom. Tu vai me entregar a tua chave. Já mete trezentão. Ah, vou te lavar, velho. Vai jogar vinte e cinquenta e um aqui, hein? Só pro cara ficar louco. Cara, vamos. Treze. Tá. Já puxa outro. Quinze. Hum. Dezesseis. Ai, ai, ai. Tá ficando ruim. Putz, perdi. Ah, não acredito. Cento e cinquenta. Trezentos de novo. Ah, dezesseis já de primeira, hein? Vai, vai. Ah, não, mano. Tô tomando pau do cara agora, tio. Doze, tá. Doze dá pra chamar a carta. Ah, não. Ai, o azar tá pegando, hein? É, rapaziada. Não deu. Tô ferrado. Zerou a minha grana. Não tenho dinheiro pra mais nada. E... Lascou. Agora, lascou total, rapaziada. Não consegui ganhar do cara. Perdi todo o meu dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer. Agora, o meu único jeito... É vendendo um pouco de killju, né? E eu acho que eu tenho killju preparado. Mas, enfim. Dancei. Ferrou. Fiz a burrada de apostar tudo que eu não tinha e tinha. Eita. Agora, nós estamos ferrados, mano. Não tem o que fazer. Ah, agora quero ver. Agora, eu quero ver o que vai ser. Não consegui pegar a chave do carro do maluco. Dancei. Lascou geral. Só isso pra dizer pra vocês. Eu tava esperando pelo menos conseguir as chaves, né? Mas não rolou. Não sei nem que horas é isso. Deixa eu ver que horas são. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu já tô perto da cidade aqui. Vamos... Vamos por esse caminho. Vamos voltar pra cidade. Eu não tenho, né, galera? Agora, dancei. Não tem dinheiro pra nada. A sorte é que eu tenho um... Um... Vários sacos de batatinha. Eu não tenho dinheiro nem pra fazer o mercado. Ah! Ferrou. Que maravilha, hein? E agora? É, faz parte. Eu devia ter parado... Ai, ai, ai. Nossa, me perdi total, hein. Eu devia ter parado... Enquanto eu ainda tinha alguma coisa. Mas resolvi tentar pela última vez, apostando tudo. Ah, e ferrou, né? Ferrou geral. Acabou-se... A minha grana toda. Olha aí. Olha o maluco. Olha o temor aí, ó. Voltando do pub. O pub... Ah, pode crer. Tem o pub. Eu acho que eu sei como eu consegui grana. É... Vai ser um meio ilícito, né? Mas fazer o quê? Estamos aí. Deixa eu botar aqui. Agora sim, vamos desligar, né? E não tem, rapaziada. Agora eu estou lascado. Como vocês podem ver, eu zerei. Zerei a grana. Não tenho mais nada. Nada, 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 nada. Beleza. Ferro. Bom, é isso aí, irmãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like, assistam as notificações e se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo.